Galera, minha moral, a gente tá aqui na casa, eu e o Gago, a gente tava lendo o livro, e aí os meninos começaram a gritar, como vocês viram lá no último vídeo, e o armário caiu, a porta do armário caiu em cima da cabeça do Phelps, no pescoço, e o livro sumiu, eu e o Gago, a gente foi tentar ajudar os meninos, e o livro sumiu. A gente tava lendo ali na sala, mano, na boa, a gente tava ali sentado, a gente escutou vocês gritando, eu sempre preciso estar ali atrás de alguém, mano. Mano, eu tô cansado, velho. Onde você vai falar, onde você lê o segredo que eu achei alguém que ia correr atrás de alguém? Aqui, ó, vem aqui. Então olha direito, mano. Aqui, ó. Porra, eita. A porta tá lá no fundo da cama. Lá no fundo? Não, não, não. A porta, ó, tava aqui, ó. Não tem como ter sido eu. Mano, na moral. Olha a distância que eu tava da porta. Tô com um batidão menos, na moral. Mano, a barraca! Pelo amor, mano, olha isso! Olha a distância que essa barraca foi, ilumina, eu tô sem peixe. Mano, e é pesado, tem um colchão aqui dentro. Tem o seu negócio de dormir aqui. Mano, olha! Aonde a barraca foi, velho? Mano, a gente tem que achar o livro. O livro? Mano, come por hoje pra aqui com o colchão dentro. Nossa, velho, na moral. Mano. Eu não sei mais. Tem que comprar o charro. Ela é toda mole, ó. Tem que pôr ela pra lá. Como? Mano. Meu Deus, velho. Gabriel, você tá falando, velho. O que é isso? Ela tá aqui, mano. Mano, fez o barulho... Na escada. Foi na escada. Fiz o barulho na escada. Galera. Uma janela, velho. Aqui não é, mano. Desculpa. Aqui barulha uma janela. Na frente não, mano. Você ouvi o barulho na escada? Eu vi. Eu não vou na frente. Gabriel, eu tô sem peixe. Quer que eu vou, mano? Na frente? Oxi. Não usou aqui esses negócios não, cara. Tá quente aqui dele, hein? Ai, caralho. Que isso, mano? Uma garrafa de água, mano. Galão. Puta, que pariu, velho. Vamos subir. Vamos passar. Vamos passar. Ai, caramba, mano. Desmordou tudo. Vou sorrir ali. Mano, não tô me sentindo bem. Tá muito quente aqui, velho. Quero demais. Desce, desce. Vem, Feldo. Isso aqui é pior pra você, mano. Na moral, vamos. Vamos descer, mano. Vamos descer, na moral. Vamos descer, mano. É melhor. Tá com tontura. Calma. Não, na moral. Sério, sério, sério. É o que é que é muito quente, velho. Na moral. Não é isso, mano. Tava me sentindo mal faz tempo, já. Foi desde aquela hora. Não, não. Não, não, depois. Mano, Felps! 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 Mano, vem cá. O Felps caiu, velho. Felps. O Felps caiu aqui sozinho, velho. Desmaiou. Felps! Felps. Felps! 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 Caralho. Acorda, mano. Tem que levantar ele. Tem que levantar ele. Felps! 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 Porra, o Felps, caralho. Felps. Mano. O que aconteceu? Felps. O Felps, ele desmaiou, cara. Ele tava se sentindo bem. Galera, já veio. Felps desmaiou, então. Felps! Gabriel! Gago. Você tá vendo? Você ouviu o Felps? O que é isso? Felps! Ele tá suando. Pô, não deixa ele aí. Vamos embora. Liga, não. Liga. Você tá dando emergência, velho. Chama a ambulância, velho. Liga aí, Gabriel. Peraí que eu vou ligar. Felps. Você ouviu? Ô, Gago. Sobe pra cá, mano. Felps! Ô, Felps. Levanta aí, vai. Levanta ele aí, mano. Levanta aí, Felps. Vamos andar aí pra baixo lá, que tá quente demais, mano. Vamos, vamos, Felps. Vamos, mano. Mano, vai ter que ter que chamar ele. É, mano. Vamos chamar ele. Na moral, velho. Tenta descer com ele aí. Pega a mão pra ambulância. Felps! Mano, não tá nem respondendo, velho. Segura aqui. Tenta lá, velho. Felps. Felps, parou. Mano, vai ter que chamar a ambulância, né? Na moral, vamos fazer isso. Mano, calma aqui também, velho. Levanta aí, mano. Levanta, vai. Levanta, Felps. Caramba, você é pesado, mano. Levanta aí. Levanta, mano. Vamos aí, vamos lá pro tronco. Eu vou tirar ela pro hospital, vamos lá. A impressão baixou, mano. Vamos lá pro hospital, é sério. Vamos aí pro hospital. O seu, a testa tá doendo, mano. Calma. É sério. Você lembra de alguma coisa, mano? Não, mano. Só lembra que eu tava no canto ali. Mano, aqui, mano. Vamos descer, mano. Vamos te levar pro médico. Legal, já. Leva ele aí. Eu tô gravando, Renato. Ajuda aí. Eu voltei com a cabeça aí. Eu voltei. Calma, fica aqui, fica aqui, fica aqui, calma. Calma, devagar. Ele está aqui, cara. Mano, que perigo, cara. Vamos pro hospital. Vamos. Mano, cuidado. Vai cair, vai cair aí. Calma aí, calma aí. Vem devagarzinho, vem devagarzinho. Mano, tá um calor infernal aqui também, mano. Vem, vem depois. Vai ser por causa do calor, mano. Galera, eu vou ajudar o Phelps lá embaixo. Vem, seja de olhar. Qualquer coisa eu volto com vocês daqui a pouco. Esqueça que os caras não têm que assistir mais. Não tem problema. Vamos, vamos, agora. Não é onde que tava? Galera, eu voltei aqui com vocês. O Gago encontrou o livro. Eu tô arrepiado. Você lembra qual página que a gente tava lendo? Bora, lembra o Phelps. Não lembro. Phelps, vem pra cá. Fica ali junto com ele. Phelps, vem aqui, mano. Senta aqui, ó. Senta aqui. Essa aqui. Ó, eu vou ler de novo. Bate portas assustam pessoas dando pancadas nas paredes, batendo as portas e causando aborrecimento geral. Se todas as suas portas e janelas estão bem fechadas na hora de dormir, mas você ainda acorda com portas batendo, barulho de pancadas ou sons altos à noite, então é provável que esteja dividindo a casa com bate-portas. Eles são muito imprevisíveis. Eles são muito imprevisíveis e podem ser excepcionalmente perigosos. Podem... Mano, será que é bom nisso aqui? Podem ficar estáveis durante anos, depois mudar sem aviso para tacapedras. Foi isso. Taca pedras. Mano, continua lendo. Um dos mais famosos bate-portas do condado foi encontrado em Stalming durante muitos anos. Ele causou graves problemas nos arredores da igreja e no solar. Finalmente foi amarrado por um padre, mas ele não era um membro comum do clero. Era um caça-feitiço treinado que depois foi ordenado anteriormente fora um dos seus... um de meus discípulos, padre Robert Stokes. Como lidar com o desconhecido? Tá bem, mano? Nossa, o que é isso? O maligno. O maligno são as trevas materializadas, o mais poderoso de todos os seus habitantes e o mais antigo dos seus... Você escuteu isso? Você ouviu o quê? Eu escutei. O negócio meio que é rangena. Os antigos, ele tem muitos outros nomes, incluindo... Será que eu vou ler? Olha os nomes pesados. Eu não vou ler isso aqui. Não, nem lembro. Diabo, Satã, Lucifer e Pai das Mentiras. O que você lembra? O que você é louco? Você é doido, mano? O que que tem? Mano, faz isso, vamos embora. Vamos pro hospital lá, vai de ser. Não, só tô com sede, eu quero ir embora. Vamos embora? Vem embora. Você tá zoado, mano. Não tô. É a pressão que baixou. Vamos embora. Só quero água. Vou finalizar meu vídeo aqui. Bom, galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo aqui e vou levar o... Eu vou tentar levar o... O Phelps, não. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. O canal show do mundo tá na descrição. Não tem nada o que falar. Basicamente é isso. É branco que tem a pirata no canal, então... Pra você ficar ligado. Falou. Fui. Vamos embora. É suor aqui? Não é não, é a... É o flash secou na boca dele. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tem o aplicativo do canal. De todo mundo. E se vocês quiserem acompanhar o baixo e tudo mais, vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu. E falou. Deixa eu ver. Você é louco, phil? Pô, eu tava gravando. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Foi ali, ó. O banco tava em pé, não tava? Acho que foi ele que caiu, mano. Eu só ouviu o barulho, tava escuro. Porra. Foda-se. Não, moral, ignora, mano. Galera, muito obrigado, valeu. Até mais.